Ah, velho, porra, e pra que que eu vou querer flash pra Tiff? Ah, mas é que ele ganha nada. O flash é bom demais, ainda mais agora que eles vão otimizar a flash. É, eles vão, eles vão acelerar o fuse do flash. Ela vai bater na parede e explodir na cara do viado, ele vai ficar como cegão, você vai falar, ah, meu Deus! Você vai, você vai entrar atirando, o maluco vai estar lá, ahn... Então, mas é que eu sou, mas é que eu sou, eu sou batatão master, né, velho? Eu só consigo saber se o cara tá estudado se aparecer o ultimarker na minha tela, né, velho? Pode, né, cara? Se não aparecer o ultimarker, eu vou saber se o cara estudou ou não, é por isso que eu não jogo CS. É que não vai estar estudado, você vai jogar, explodir e você vai entrar, e você vai jogar outra granada pra dar mais alguns passos e, entendeu? Não, não entendi não, cara, pra mim tem que ter o ultimarker pra dizer que tá seguro aí. Você vai jogar só pra limpar o terreno, caralho. Não, o ultimarker é com o tactical mask ainda, que diz a direção que sossegou o cara, né? Porra! Cod é assim, filho. É Cod, filho? Cod, você joga o bagulho. Criado a Codinho com pera. Codinho com pera. Ó, já achei aqui. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Ah, porra. O drone localizou sua mãe. Eita. Faltam 10 segundos. Só a coisa que... Agora é, você não viu que não, você não viu que não. Falou em manhã comigo, viado. Não sei se você não enganar com o sorrisão. Pode crer. Ô, dia das mães, a foto do Igor foi a melhor, mano. Caralho, no Instagram, eu ri muito daquela porra. Gostou? Dia daquela que é minha, sua mãe. Ah, peguei o cara ali, mandando o Castle ali, ó. Que merda, mas não consegui matar, velho. Ó, a B tá vazia. Mas eles estouraram o acesso da B pra A, tá? Tem um carrinho na B aqui. Tá vazia mesmo, sure? Sim, tenho certeza absoluta. Vai deitado, vai deitado. Eles estouraram o buraco da direita. Então dá pra ver da A direto pra aí. Opa, ali é o Igor aí, né? Cuidado aí. Caralho. Foda-se aí, rapaz. Preciso dar mais uma olhada. Cuidado, Igor. É um cara aí, Idris. É um cara aí, ó. Vou expontar, vou expontar. Tá no outro lado da prateleira. Ai, eu me seguei. Só pra direitinha. Tá te olhando pelo canto da parede ali, na tua direita. De novo. Ah, não tô direita aí, Idris. No cantinho. Mataram a prateleira. Não tem uma granada, não. Ó, voltou pra ali, voltou pra ali, ó. Tem nada aqui, tem nada aqui. Ele tá no corredor, não tá aqui dentro, não, né? Tá dentro, tá dentro. Tá atrás da prateleira. Ó, tá olhando a janela, tá olhando a janela. Caralho, que susto. Meio direita, direita. Tá deitado agora. Ele não viu meu carrinho ainda. Cadê esse arregaçado? Tem um cara bem aqui, onde eu piquei. É, então tá bem aí. É esse cara que tá marcando. Peguei, peguei, peguei. Cuidado, Igor. Cuidado, Igor. Vou entrar pela porta do teu lado. Costas, costas eu acho que tem. Ah, não. Passou aqui dentro. Cuidado, hein. Ó, ele tá dentro da... Tem um buraco na parede aqui. Cuidado, hein. Sim, sim. Ele tá aqui dentro, mano. Tô vindo aí. Cuidado da puta. Boa! Vou ver esse cara passando, mano. Boa time. Caralho, que time é esse, hein? Vai tomar no meu pool. Essa gente jogou certinho, viado. Esse cara é muito tático, mano. Nossa, sem necessidade. Nenhuma é essa daí. Caralho. Muito forte. Essa hora é muito gostoso. Ele não tô nem se era CPF na nota. Essa hora é muito gostoso de jogar, que não tem hack. Eu não entendo essa porra de CPF na nota. Pra que serve isso? É o seguinte, é porque... Teoricamente... Pra que serve o CPF na nota ou a zoeira? Teoricamente, teoricamente... Quando você coloca o CPF na nota numa compra, uma parte daquele imposto que você tá pagando no produto, você pode restituir depois, tá ligado? Aí só que a gente ri disso aí, né? Só que é... Sei lá, você faz uma compra durante 10 anos e depois você troca por uma baranada, tá ligado? Não, mas esse bagulho é bom. Vai daí, potinho. Eee, caralho. Nossa, eu ia colocar o negócio, eu vi uma granada... Uma C4 colana, né, cara? Olha o potife de... O MPS imóvel. Que rico. Você viu que da hora? É, esse pulinhão. Rico? Não, essa aqui... Todo mundo ganha só de brinde por causa do... Ih, né? Dead Vision. Dead Vision. Eu uso essa arma só por causa dessa skin. Ela é fudida. Comprou Dead Vision, é rico. Comprou Dead Vision. É que eu não comprei, não, né? Recebiram o mailing aqui. Youtuber Estrelinha, hein? Ganhou o jogo, é porque é rico de inscrito. É mesmo? Cinco segundos e contato. Eles pegaram aí o bagulho? Tá faltando um lá. Deve ser um aleatório aí. Ô, seu arrombado! Pega a pôr do meu rei, caralho! Começou. A gente nem sabe se foi o cara, mas é óbvio. Pega uma brincada na porta! Não falei nada de fazer, pô. Mas o Igor não tem crepúsculos, não, velho. É o último arrombado, né, Igor? Reforçando a parede! Sempre bom. Ah, foi maluco. Você não quis falar nada, maluco. Ó, eles spawnaram tudo lá no SE. Provavelmente viram por dentro do prédio aí. Pela... Provavelmente tranquei aqui dentro, sério. Deu por dentro. Ó, tô mandando o caminho aí na outra porta aí, ô Igor. Ó, entrou embaixo. Entrou embaixo. Tem embaixo, em cima e na ponte. Lá, direto em cima. Ah, mano, eu errei. Sério. É, eles entraram pelo prédio branco. Tem um em cima. Tem cara em cima também. Foi o Fuse, foi o Fuse. O Fuse foi não, na B? Na B. Ah, perdão, na, 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 na. Consegue levantar ou ele... Ai, caralho! Sato! Sove ele aí, sove ele aí. Pera, o coativo tá mais perto. Sovei, 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 sovei. Granada, granada! Ai, granada! Caralho! Bocaid, bocaid, saia da janela. Puta, granada. A gente dentro do prédio também, hein? Cuidado com as costas corredoras aí. Nossa! Cuidado com a janela aí, Igor. Tá na janela? Tá, tá na janela da A. Acabaram de varar o maluco. Ó, estourou a janela do teu lado, Igor. Ih, tá vendo a minha bola. Preparando o sensor. Caralho! Bão tá... Puta, nossa! Tô fazendo rapel aqui. Preparando o sensor cardíaco! Tá em cima, tá em cima aí, hein? Ih, tá na câmera do corredor aqui. Eu não tenho câmera, não. Gabriel, Gabriel. Ó, chegou aí. Tá lá, ó. Quebrou, quebrou a câmera. Tem dois, tem dois aqui onde eu tô marcando, ó. Ai, caralho, eu tô me pegando da janela, mano. Não, peraí, como é que eu morri? Não, não, peraí. Como é que eu morri, velho? Tomei, tomei nas costas. Caralho, pegou lá do outro lado da janela, mano. Não, não, não. Essa aqui... Não, não, peraí. Não, não, não. Não, não, não. Opa! O que é isso? Deve ter dronado. Acho que ele dronou, acho que ele dronou porque ele errou. Não, esse não fui eu, não. Ele chegou e tinha tudo errado. Esse não fui eu, não. Eu tava da sala, lá. E eu vou... Que Thatcher bonito. Precisamos encontrar a bomba. É mapa. É o prédio branco. Não, não é mapa não. Não, não é mapa não. Não, não é mapa não. Ele localizou uma bomba. Caralho, o áudio do drone é horrível, né, mano? Caralho. Parece que tudo é do teu lado. É. Ó, já vi que tem, já vi que tem tapetinho aqui, velho. 10 segundos. Vai, quebraram tudo. E eu vou... 5 segundos pra inserção. O desativador foi recuperado. Ó, tem tapetinho na escada, hein. Arrombado, tem que passar o arrombado no final, não vale. Eu gosto de tacar em cima, velho. E quebrar a câmera. Não gosto, não. Eu não quebro câmera. Eu não sei quebrar a câmera. Só que eu não sei fazer o vídeo de jogo é quebrar a câmera. Nossa, quase dei um TK agora no Ivo. Meu Deus. Por que, cara? Eu fui destruir a câmera e você colocou o cucuruta na frente. Nossa. Quando eu falei, o maluco falou de boa. Quando o Drizzy falou, eu chamou o Drizzy de Estrelinha. Tem que ter mais, querido? Não, o Drizzy é Estrelinha mesmo, pô. Não que tudo seja, né? Eu não sou, não. Sumou a humildade, Igor. Você me conhece, tá ligado? Vai, Lud. Estoura a estoura a bunda. Bota a pitch, hein. Estourou na câmera dos barcos? Ninguém estourou. Atenção, quem tá no pocho. Estou tronando, hein. Na direita. Tem mais mouca aí, ó. É, você anda. Desligando o dispositivo. Atrás da bomba, atrás da bomba. Drizzy, tem um cara rushando, tem um cara rushando B. Calma, voltou pra A. Ah, mano. Ah, mano. Que raiva, velho. De mouca, de mouca, Drizzy. Cuidado. No corredor ou dentro? Dentro, dentro. Dentro, lá dentro. O cara é aqui dentro da... Nossa, não jogou muito, mano. Ah, mentira. Dei um headshot na Frost. Fudido, mano. Não morre não, mané. Caralho. A carcaça dele é de metal, mané. Ele é da mancha. Oi, Igor. Cuidado pra trocar de... Ai, ai. Boa, Igor. Caralho. Arma de zebra. Uma bicha. Caralho. A Frost tá bem aqui, ó. A Frost tá na ligação das bombas aí. Eu roubei essa vagabunda. Ai, tapete. Ai, tapetinho. Não, mas foi o cara... Tão duas ligação aí. A Frost e o... Tá os três, tá os três. Tá os três lá, tá os três lá. Ligação aí mesmo, Igor. Tem mais um. Tem mais um. O último tá aí dentro também. Nunca tinha, nunca tinha, Igor. Na direita, na direita, Igor. Aí, Igor. Caralho. O cara ia ser um burro. O cara ia ficar um trepado lá dentro, mano. Turei um montão, viado. Caralho, o Igor, o Igor... É Deus, viado. Nunca vi o Igor dando tanto aqui, assim. Caralho. Ficou até de pau dura aí, Igor. Você é pirata mesmo, Igor? Ou você mudou? Ficou, não? 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 Caralho, que orgulho, velho. Deixou de ser pirata, porra. E olha lá. É, os piratas não jogam essa porra aqui mesmo, não, né? Vamos, eu vou te falar, esse jogo é gostoso pra caralho. Foda só esses defeitos que tem, mano. Ah, pode é rápido. Não, mas amanhã, segundo a Ubisoft, amanhã isso acaba. É, esse jogo que vira... Se eles fizerem tudo que tá escrito no patch note, filho do céu. Vamos poder voltar a jogar tranquilão, velho. Amanhã o jogo volta 24 horas, por uns 7 dias da semana. Nossa, que delícia. Eu não vejo a hora de amanhã chegar. Ih, bora, bora. Ô, não tem vácuo do TTS lá, não, Igor? Pra gente mudar pra lá? Eu tenho até esse voto também, sou otário. E olha lá. Malasso não tem mod. Ô, mas tá se entregando aí? Não falei nada de você, não? Não, tu falou. Tá, eu falei estéreo? Eu falei estéreo? Tu falou aí. Tá, tá se entregando aí, mano? Ah, beleza. Sabe que nem... Tá sabendo que ninguém gosta de você? É isso mesmo? Ah, beleza. O bonde se uniu, é isso? O bonde se uniu contra mim? Estéreo é mal... Ah, mano, eu destruí a câmera. Caralho, como eu sou idiota. Eu destruí a câmera. Caralho, joga aí. Aí, ó. Se eu destruí a câmera, o nosso amigo morreu aí, ó. Caralho, eu como sou burro, viado. Eu tô muito louco. É porque o Igor matou muito na última. Pararam o cara aqui pela B. Eu tô notiado. O bonde se uniu, está no... É, mais de mil. O que vai ser lá no NE. Nossa, que bocão que eu dei nesse glass. Puta que pariu. Quase também no pôr aqui. É, estão varando o NE. Ó, estão atiando de baixo. Estão atiando de baixo. Patife, se você sair aí na dieta, vai ter três caras, Patife. Só que você está de shot aqui, então não faça isso. Pegar o NE, Patife. Só vê, hein, filha. Nossa, que bocão. Não sabia que tinha madeirinha, não. Cuidando aí, cuidando aí. Está na sua direita embaixo, Igor. Fica ligeiro. Ficar trocando tiro com ele aqui. Quando ele entrar, ele não vai saber que você está aí, não. Ih, tem rapel. Tem rapel. Sai daqui. Ó, mandaram o Clus. Caralho. Peguei, peguei o Clus. Boa. Boa, Lex. Porra, você não usa hack e não ganha de nós, não, filha da puta. Ó, alguém me salva aqui, pelo amor de Deus. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Não, cuidado com o Cardinal, cuidado com o Cardinal, Igor, cuidado com o Cardinal, Igor. Boa, garoto. Ai, eu caí. O cara está lá embaixo, mano. Está lá atrás ainda, na base deles. É, só tem um. Caralho, estou estourando tudo aqui, velho. Vai, carasinal, estou à direita aí, Lúcio. Não, mas a granada me dá de baixo aqui, velho. Achou alguém ou está dando tiro no foda-se? Não, estou dando tiro, só para assustar você mesmo, para ver se eu... Ó, vou descer a escada aqui, hein. Entendi. Estou te travando. Vou te detectar se continuar nessa zona. Aê, Patife. Não está aqui não, mano. Estou mais na busca frenética do amiguinho. Ele desistiu, hein. Opa, alguém quebrou madeira. Fui eu, fui eu. Estou no mole aqui, para ver se ele aparece por aqui. Sumiu mesmo, velho. Opa, opa, aqui, ó. Do lado da bomba. Não dá de baixo da bomba. Dá aquela escada principal lá. Não, não rusha ele, não rusha ele, não. Não, eu estava passando ali. 15 segundos. Não, não, não. Falando para quem ficou vivo mesmo. Aê, Patife. Ele está no final com o seu corredor. A sua esquerda, Driss. Boa! Eu ia levar o Driss e ele, velho. Essa é a C4 mais bonita do Brasil. Brasil, lixo! Ai, caralho, caralho. Eu só estou muito feliz pelo Igor, velho. Caralho, ele jogou muito, mano. Pô, o Kalautico está com uma assistência, né, velho? Podia aparecer ali, né, Kalautico? Quase que o Igor carrega o time, hein, mano? Nossa, foi lindo, foi lindo. Foi lindo. O Igor está orgulhosíssimo. Vou até virar pirata também agora. Foda-se. Era só esse que me segurava. Agora eu não quero mais, não. Vou mandar meu currículo de novo para o Dave. O Dave já negou a gente. Currículo atualizado agora. Vou atualizar e vou mandar de novo. Foda-se.